Junto com a inteligência artificial, vem novas ferramentas, novas integrações, novas configurações que a gente consegue fazer com automações. E com isso eu quero te trazer aqui uma ferramenta excelente que eu venho utilizando aqui, testando inclusive, que eu tô gostando demais. Eu quero compartilhar aqui com você uma nova modalidade de você automatizar seus processos, suas tarefas e o que mais você precisar com as ferramentas de que você quiser também. E o que eu vou te mostrar aqui agora é o próprio Make, e o Make você consegue integrar mais de mil ferramentas, ele até mostra aqui. Ele tem opção, claro, gratuita, você pode utilizar gratuitamente, igual eu estou utilizando. E aqui, por exemplo, você pode integrar, ó, ClickUp, Nuvem Shopping, Facebook, Gmail, Asana, várias e várias ferramentas, o Commerce, qualquer ferramenta, planilhas, tá? Qualquer coisa mesmo, e aqui com essas integrações você pode colocar uma automação de tipo, Quando isso acontecer, ou quando isso aqui, que eu quero que aconteça, ele vai fazer essas funções, vai fazer essas tarefas, vai criar essas tarefas, vai fazer isso, 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 aquilo. E aqui, por exemplo, ó, aqui é a ferramenta. E aqui, já feito o meu login, tá? Eu tenho alguns aqui cenários, tá? Eu vou dar uma olhada aqui em cenários. Eu já tenho dois rodando aqui, inclusive. Eu tenho uma lista com mais de 10 do que eu já quero implementar aqui de ações, integrações e configurações. Então, bora, eu tenho que sentar aqui, organizar tudo isso. Mas olha só, eu tenho aqui, por exemplo, de que quando eu agendar uma reunião, é automaticamente criado na minha agenda, que é a Asana, que eu utilizo, uma tarefa naquele dia e naquele horário, pra que eu não esqueça. Porque aí ele já integra ali, junto com a minha agenda, que seria a parte da Asana. Então, aqui dentro, por exemplo, do Facebook Ads, quando isso acontecer, o MyTeds, né? É criado ali no ClickUp, eles pararam o e-mail pra talas pessoas. Enfim, aqui eu consigo fazer muitas coisas interessantes, tá? Então, olha só aqui, por exemplo. Aí eu clico aqui em criar um novo cenário. Vou clicar em criar um novo cenário. E aqui eu tenho várias coisas, várias ferramentas. Dá uma olhada a quantidade de ferramentas disponíveis que eu posso fazer essa integração. É muitas, muitas, muitas e muitas mesmo. Por exemplo, sabe o que é Automase? Cara, não faço a menor ideia, mas ele tem aqui e é possível integrar. Sabe o que é? Sei lá, deixa eu olhar mais pra baixo aqui, pra te mostrar. DigiSign. Deve ser algum documento de contrato, onde você assina, né? Então, olha só que interessante. Toda vez que um contrato for assinado, é criado alguma coisa que pode ser, enfim, toda uma sequência do que você quiser. E aqui tem várias, várias, várias coisas. Oracle, tá? Enfim, muita, muita coisa mesmo. E aí, por exemplo, Guilherme, eu não sei o que eu faço, não tenho ideia. Por exemplo, pensa aqui um processo de que toda vez que isso acontecesse, daria pra fazer isso automaticamente. Se isso for possível, né? Se isso for plausível, com certeza dá pra você fazer pelo Make. E se você não souber fazer isso, você entra aqui com um chat de EPT e pergunta. Olha, eu quero fazer aqui, vamos dar um exemplo aqui. Eu quero criar e configurar, integrando no Make, a automação de que, quando eu agendar uma reunião no Google Meet, seja feita uma nova tarefa com o dia e horário marcado na Asana, tá? Por exemplo, alguma coisa aqui mais simples mesmo. Claro que não vou seguir com a sequência aqui, né? Porque é um pouco mais, não diria complexo, mas várias funçõezinhas que a gente tem que ir configurando. Então, olha só. Primeiro aqui, você vai fazer o login na sua conta Make, claro, né? E criar um novo cenário, que é justamente o que a gente já tem aqui, já tá aberto. Configura o módulo pra assistir o calendário específico onde suas reuniões do Google Meet são agendadas. Então, eu teria que vir aqui, ó, digitar aqui, ó, Google Meet. E olha só, eu tenho aqui a opção. E dentro dessa opinião, dessa parte do Google Meet, eu vou selecionar aqui em assistir tarefa. Se eu olhar aqui, na verdade, só em Meet, será que encontra? Acho que é Google Meet aqui mesmo, tá? Create a Meet. E aí eu faço aqui a integração, colocando o nome do evento, né? Enfim, eu já consigo já colocar essas coisas automaticamente. E aí, digamos que você não entendeu direito, fale, me dê um passo a passo mais detalhado. E aí ele vai te dar todo o passo a passo da configuração que você quer que faça. E ele vai te dar como fazer, tá? Isso aqui é muito interessante. Inclusive, ele tá saindo agora, tá? Aqui, ó, por exemplo, já tem o chat GPT 4 Omni. Que é uma nova função que logo vai estar em breve, mais disponibilidade dela aqui. Mas que você pode compartilhar a tela. E compartilhando a tela, você pode ir perguntando pro chat GPT ao vivo mesmo. Como se eu estivesse fazendo uma reunião com ele, pra ele te ajudar no que você pode fazer. Então, assim, já te falei como fazer, o que você pode fazer. Auxiliar, né? Ter ajuda com o chat GPT. E claro, se você não encontrar algo muito específico que você não quer, não encontrou, você pode pesquisar no Google, que com certeza vai ter alguém te explicando também a determinada função do que você quiser. Então, toda vez que isso acontecer, aí no Google Meet vai abrir aqui no Google Sheets, que vai criar uma nova tarefa, vai atualizar uma nova coluna. Enfim, o que você quiser, você pode automatizar com o Make. Vou deixar pra você o link pra você aqui embaixo na descrição. E se você tiver qualquer dúvida, aproveita e deixa aqui nos comentários, que talvez eu possa te ajudar. Então é isso, vou ficando por aqui e eu te vejo até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri